O que é a Seducular? O que é a Seducular? O que é a Sucular? A Sucular, quanto a participação de um grupo significativo de Lisboetas, foram medidas de uma extensão arterial, triglicérides, colesterol e diabetes. Apesar de preocupados com a sua saúde, os participantes revelaram que devem seguir um regime alimentar mais equilibrado. Este foi o Jornal Atual. Bem, já dizia bem, acho. Boa noite e até amanhã. Opa, bolas. Por isso que eu tenho que fazer os agradecimentos. Não, não. Nós estamos a ter muito tempo, vai agradecer. Muito obrigada. Ontem, pelas 17 horas e 30 minutos, depois de ser chamado a um violento acidente, na ida para o Hospital das Saudas da Rainha, a ambulância do Inem, que transportava uma grávida acidentada, despistou-se devido a um motociclo que se atravessou no caminho. A ambulância do Inem caputou e desceu por uma ravina, perto do local do acidente, onde faleceu o tripulante que viria a assistir à grávida. O motorista e a grávida encontram-se em estado grave no Hospital dos Supões, em Coimbra. Foi assim mais um telejornal. Boa noite. Ok. Pode ser agora uma ficção. Estou a tentar com a altura de uma ficção. Ação. Sai. Boa noite. Este é o seu Jornal Nacional. Ontem nos dados de Avalato, o concerto mais recente e do atraco, cantor pop português da atualidade da Minoel e Apatelas. Ruben Palmeira, o concerto, escutou o estado e atuou durante mais de três horas, no meio de uma moldura humana de direita e em perfeita harmonia com o cantor. Para deleite do público feminino, o concerto terminou com o cantor, praticamente nu. Enquanto cantava a música, quando te fiz mulher. Vamos agora ver os certos momentos mais impressionantes. Este é o Jornal de Minha, onde vamos fazer a retrospectiva da própria campanha eleitoral. Então, pela pessoa que fala dos trabalhos percados, vai à porta das fábricas sem ninguém lidar com o mundo. Continuando mais para o norte, temos os candidatos que viajam numa rua praticamente em fila indiana. Ou seja, aproveitam as bandeirinhas, aproveitam os acompanhantes para descer só de tocar os tambores e as bandeirinhas. Por último, temos um que até aproveita a boa vontade das crianças, para lhes perguntar se elas sabem quem é a mãe, onde acha o povo que é uma avó cantigas. Este foi o noticiário possível nesta declaração política. Desejo-te uma boa semana, boa noite. É, mas já dá. Estela é a telespectadores. Este é o Jornal do Mundo. Foi esta noite, brutalmente assassinado, um novo membro da Casa Branca. Um jovem de cama que era a melhor companhia para as crianças e considerado um membro feminino. A América está de luto. Após o 11 de setembro, este é o pior atentado sofrido. O Ministro da Defesa afirma que estão a ser tomadas todas as medidas de segurança necessárias. E os responsáveis por este crime de ontem serão encontrados e coordenados. Junto ao Casa Branca, está a nossa repórter. Então, Obama irá dar uma conferência sobre este caso. Boa noite, Obama. Bem, então, obrigado. Boa tarde, seja bem-vinda a mais um Jornal das Três. O caos e as estabeleções hoje é lhes pôr. Hoje pela manhã, uma conduta de água arrebentou, no Marquês de Pombalo tendo inundado toda a filha da Liberdade, até ao possível. Os carros, com o deputado dificulado, acabaram de ter que parar, fechando assim todas as entradas pelo Marquês e pela Avenida da Liberdade. É, Paulo, já veio comunicar que não compreende esta situação e já abriu um equérito para apurar as causas do incidente. Com toda esta aventura náutica, automobilística, os portugueses hoje tiveram uma manhã de folga. Estarei de regra esta manhã. Tenham um resto e uma boa tarde. Boa tarde, bem-vindos ao Jornal do Loco. Instalou-se a crise no Banhifica. Instalou-se a crise no Banhifica. A 40ª derrota, e desta vez com o Sporting, de 5 a 0, fez prover com os adeptos mais de união, a descida para a 2ª divisão. Os adeptos pedem assim a dimensão do Luís Furi Fogueira e Quilha Flores. Vamos em direto para o estado do Banhifica, onde Rui Costa se encontra a dar uma conferência de defensa. Boa noite, Marta. Rui Costa já deu alguma explicação? Mas agora é a ficção. Pois é. Boa noite, bem-vindos ao Jornal do Sábado. Na passada metrugada, tem-se mais um assalto a uma caixa de um privado pela cidade de Lisboa, mais precisamente, da cidade da Igreja. O assalto foi feito por dois homens, um deles foi assassinado por um agente da PSD, e um outro assaltante ficou-se em Fuga, encontrando-se em Monte. Com esta notícia, chegamos ao fim de margem do Jornal do Florento de Lisboa. Ok. Atenção, sai. Assalto. Boa noite, sejam bem-vindos ao Jornal do Sábado. Foi esta tarde que se deu determinados... imediato... Ai... Boa noite, sejam bem-vindos ao Jornal do Sábado. Foi esta tarde que se deu determinado imediato deslugamento de António Silva, acusado de cemprim de violência doméstica contra a sua esposa, Maria de Silva. O juiz do livro me informou a não existência de provas suficientes para condenar o arcoírio. António Silva foi absolvido, não tendo sido obrigada a pagar qualquer indemnização, como de início de ensino comentário. Por seu lado, Marília Silva foi obrigada a pagar as custas do processo. Relativamente ao fim, o juiz do que decidiu a aprovação do poder patronal irá ser feita por os perigos e de ouvir à criança. Este foi o seu Jornal do Sábado. Boa noite. Muito boa noite. Este é o Jornal da Noite. Realizaram-se na tarde de hoje as eleições para os corpos de limpos do suporte em Portugal Sábado. Os sócios compareceram em grande número e a votação decorreu sem incidentes. Para o presidente, foi eleito, com 78% dos votos, o candidato Álvaro de Tecuros. Muito boa noite e até amanhã-se. e a gente se mostra. O que já sugiroito é o Jornal do Sábado? Aissão de Tecuros. Muito boa noite. O Jornal da Noite. O Jornal do Sábado é o Jornal do Sábado. Bem, que dizia esta edição especial. A Comissão Europeia irá crer em urgência durante a próxima era em Bruxelas, com o objetivo de alcançar uma solução com a minha termo em símbolo.